Galera, daqui a pouquinho eu vou estar ao vivo aqui ó, mas por enquanto eu estou batendo papo com meus amigos aqui ó, cachorrão do brega Fernandes, bonde do Brasil, cachorrão do brega, junto misturado E aqui meu amigo, Júnior Viana Bora Fernandes, estamos juntos Ali meu amigo Caninana também, ó Fernandes, bonde do Brasil, rapaz, aqui Cachorrão do brega Estamos juntos misturados, meu amigo Ré Rapaz, essa sensação reencontrava você depois de muito tempo, viu? Ainda não Está estourado demais, bom, viu? Graçando A música só não mais leve, Johnny, né? Ai, só não mais leve, Johnny Como já sabe Valeu, Fernando Estou sempre ouvindo, meu amigo Parabéns Fernando, bonde do Brasil, o melhor Tamo junto, é nóis Chega Mara aí, apresentando suas composições pro Gavião Tá ouvindo aí Oxe, que é uma hora aí, diferente É que já está Flávio, compondo as músicas mais caninando agora A Chorro do brega está dando uma aula ali de culinária O que tem artista, Flávio? Flávio Flávio O que tem artista, viu? Demais Caninana, tu sabe como, mas está comprando gado aí, já Já estou sabendo aí, eu vi os padrões mal aqui, ele foi de forma Tu viu? Estou pegando mais dicas não Não merece muito mais Não merece, não vai vir a gente boa Ei É Comprou com outras cabeças? Sim Não dá para comprar no dedo não No dedo não Para quem não conhece, para quem só ouvia, muita gente só escuta a voz desse cara Todas as manhãs no rádio, fazendo o carro conhecinho O que é que você quer, meu filho? Me der, papai Cadê a invocada, viu? Eu já estou atleta, que eu não tirou, rapaz Ei O que é que você quer, meu filho? Ei 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 Cachorro, não estou gostando disso, não Nem eu também Eu não estou gostando disso, não, cabelo Não, eu lavo com ele, já já, lavo O que é que você acha, Fernando? Ele vai dar uma moda, né? Estava aqui sentado e... Amigas, beijo Amigas Amigas É, meu irmão É, meu irmão É, meu irmão É, meu irmão Eu estou peda morena Eu estou peda morena Olha a pedra da minha irmã Olha a pedra da minha irmã Olha, você não quer... Olha, você não quer sentar perto dela? Olha a pedra da minha irmã